Galerinha, no vídeozão de hoje, mano, tô trazendo aqui pra vocês Três aplicativos que a gente consegue ganhar dinheiro somente assistindo o vídeo Tem a opção também de convidar pessoas, mano, mas o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo É como ganhar dinheiro todos os dias, mano, com o seu telefone Com esses dois aplicativos aqui somente assistindo o vídeo, mano Como vocês podem ver aqui, ó, hoje recebi R$3,50 mais R$4,50, R$9,40, R$9,40 E até um pique zonta, mano, de um outro aplicativo também Antes de eu mostrar pra vocês, mano, não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo Se inscrever aqui no canal também, ativar o sininho, demorou? Primeiro aplicativo aqui de hoje, mano, é o aplicativo aqui, imitação aqui do TikTok com o Kawai Que é o aplicativo aqui do TikTok, ainda continua pagando certinho E pra vocês conseguirem fazer uma boa grana com esse aplicativo, mano, somente assistindo o vídeo De acordo que a gente vai passando aqui os vídeos, mano, como vocês podem perceber Ele tem essa moedinha igual o TikTok com o Kawai Que na hora que ela termina de completar, a gente recebe uma pontuação pra depois a gente trocar por dinheiro Então pra vocês conseguirem fazer uma boa grana, mano, com esse aplicativo Primeiramente, vai na loja do aplicativo do telefone de vocês Pesquisa aqui, ó, por Smart Scroll Smart Scroll Esse aplicativo aqui, ó, vou mostrar aqui agora pra vocês Através desse aplicativo, mano, tem como a gente sincronizar o aplicativo aqui do TikTok Pra ele ficar passando o dia inteiro pra gente vídeo de forma automática Pra gente ganhar dinheiro praticamente sem fazer nada, mano Fazendo a instalação aqui do Smart Scroll Vou fazer a configuração aqui agora junto com vocês A configuração aqui é bem rapidinho, vou afastar aqui o telefone aqui um pouco Como vocês podem conferir que também é a data do vídeo Hoje é sexta-feira, mano, sextou Comenta aqui embaixo também da onde que vocês estão me assistindo Da onde que vocês me acompanham Demorou? Como vocês podem ver, sexta-feira chega de enrolação Primeiramente, vamos permitir Sobrepor os aplicativos Vamos esperar aqui agora Agora a gente vai procurar pelo aplicativo aqui do Smart Scroll Vai permitir a sobreposição Vamos voltar aqui agora Vamos voltar aqui mais uma vez Primeira função já foi ativada Segunda função aqui agora, mano Aqui a gente vai entrar aqui embaixo App transferido por download A gente vai clicar aqui agora Selecionar aqui o Smart Scroll E ativar essas duas opções O próprio telefone vai dar uma alerta aqui pra gente Mas isso também não tem nada a ver Vou só esperar o tempo aqui agora junto com vocês Vamos aceitar aqui agora Estou ciente Ok Vamos ativar aqui a segunda opção aqui também Ok E agora a gente já pode voltar no aplicativo aqui do Smart Scroll E dar aqui um next aqui embaixo Esse aplicativo aqui é muito top, mano E esse book vocês conseguem fazer uma boa grande Conseguem sacar todos os dias também Vamos dar aqui um next aqui mais uma vez Agora aqui a gente vai selecionar o aplicativo aqui do TIC E o aplicativo aqui do Smart Scroll Para os dois fazerem a sincronização aqui junto Vamos voltar aqui agora Vamos dar aqui um next aqui mais uma vez Aqui, mano, presta muita atenção Para vocês, está marcando aqui em off A gente vai deixar aqui em on Presta muita atenção nessa configuração, mano Que assim vocês conseguem ficar assistindo o vídeo O telefone ficar assistindo o vídeo para vocês De forma automática, demorou? Agora aqui embaixo, ó A gente vai vir aqui adicionar PPs Ele vai aparecer uma propaganda aqui para a gente Só vou esperar a propaganda fechar Eu já volto junto com vocês Aí, ó, vamos fechar a propaganda aqui agora Agora ele vai aparecer todos os aplicativos Que a gente tem instalado no telefone Então eu vou procurar pelo aplicativo aqui do TIC Que é o aplicativo que eu quero burlar, mano Vamos selecionar aqui o aplicativo do TIC Tem como vocês selecionar também Para assistir vídeo para vocês no TikTok, no Kawai Assim vocês conseguem ganhar dinheiro também Em vários aplicativos de forma automática Demorou? Chega de enrolação Selecionar aqui o aplicativo aqui do TIC Vamos dar aqui um OK aqui agora Agora, galerinha, a gente vai clicar aqui em cima Aqui do aplicativo aqui do TIC Para a gente fazer a configuração, mano Aqui nos segundos Não deixa muito rápido, mano Aqui perto aqui do zero Senão ele vai ficar passando o vídeo para a gente muito rápido Talvez o próprio aplicativo vai conseguir identificar Que não é uma pessoa, entendeu? Então eu vou selecionar aqui pelo menos 20 segundos E aqui o tempo médio de velocidade Vou deixar aqui em 30 mesmo Depois que vocês selecionaram tudo aqui certinho Vamos salvar aqui mais uma vez Prontinho, mano A partir de agora Vamos voltar aqui no aplicativo aqui do TIC E como vocês podem ver Ele já apareceu aqui em cima aqui para a gente Um Play, mano Como vocês podem ver agora Eu estou passando o vídeo de forma manual Eu mesmo estou passando aqui os vídeos Vocês podem ver que não está mudando aqui os vídeos E agora, como vocês podem ver Depois que a gente clicar aqui no Play A partir de agora O próprio aplicativo está trabalhando para a gente De forma automática, mano Como vocês podem ver Eu deixei ele um pouco meio que lento Mas lá nos segundos Lá no Smart Scroll Dá para vocês poder acelerar um pouquinho Mas não deixa muito rápido Para o aplicativo não identificar Que não é a pessoa que está passando aqui os vídeos Demorou? Segundo aplicativo, mano Primeiramente Antes de eu pular aqui para o segundo aplicativo Para me mostrar para vocês Vamos entrar aqui em retirada A aplicativo aqui para através do Pix Dá para a gente conseguir sacar R$10, R$20 e R$30 Quando a gente tem um saldo acima de R$100 A gente pode sacar também R$100 aqui via Pix Como vocês podem ver aqui em gravar Solicitei o saque ontem de R$10 No dia 18 Foi acreditado certinho hoje no dia 19 Segundo aplicativo aqui de hoje, mano É o aplicativo aqui do Royce Cash Esse aplicativo aqui também Dá para a gente utilizar também no Smart Scroll Ganhar dinheiro de forma automática Dá para vocês sincronizar esse aplicativo aqui também no Smart Scroll E o terceiro aplicativo aqui do vídeo, mano Que me pagou R$100 hoje via Pix É o aplicativo aqui do Royce, mano Esse aplicativo aqui é muito top Dá para a gente ganhar dinheiro também assistindo o vídeo Sincronizando através do Smart Scroll Mano, esse aplicativo aqui do Smart Scroll, mano Dá para vocês burlar vários aplicativos e ganhar dinheiro de forma automática Vamos só esperar fechar a propaganda aqui agora Para me mostrar para vocês Entrando aqui no aplicativo aqui de agora, mano Terceiro aplicativo para vocês conseguirem fazer aqui uma grana Entrando aqui em benefícios Aqui a gente tem bastante tarefa para a gente conseguir fazer A cada propaganda que a gente assiste a gente recebe 400 moedas e 2 diamantes Tem bastante tarefa para a gente fazer Ler notícias Que ler notícias no caso a gente nem precisa chegar a ler Só a gente abrir aqui agora Clicar em cima de uma notícia Ele vai ficar rolando aqui Até aqui para baixo aqui para a gente Igual o TikTok com o Kawaii também Como o TikTok também, mano Se você sincronizar esse aplicativo aqui também Aqui no Smart Scroll Ele vai ficar passando notícias ou vídeos para vocês de forma automática E sempre quando ele termina de completar aqui a moedinha A gente vai receber uma pontuação para a gente conseguir sacar Para me te provar que o aplicativo realmente me pagou R$100 aqui via Pix Se eu entrar aqui no histórico de saque Solicitei o saque ontem também no dia 18 de R$100 via Pix E foi creditado hoje, sexta-feira aqui no dia 19 Como vocês podem conferir aqui novamente Aqui no aplicativo aqui na Nubank, mano Aproveita, mano Sincroniza esse aplicativo aí do Smart Scroll O certinho do telefone de vocês E começa a ganhar dinheiro em vários aplicativos no seu telefone, mano Praticamente sem precisar fazer nada Só sincronizar o aplicativo da Smart Scroll E depois começar a ganhar dinheiro de forma automática, mano Aqui está todos os comprovantes de saque que eu fiz R$9,40, R$9,40 Tinha algum saldo que estava pendente também Que não tinha caído ainda Caiu tudo hoje, mano R$9,40, R$9,40 R$3,50 Que eu tinha sacado R$4 O aplicativo também desconta uma taxinha através do Pix Mas é bem baixo que também Saquei R$5,00 Foi creditado R$4,50 Mais R$9,40 R$9,40 R$100 R$3,50 R$9,40 Mano, dá pra vocês conseguir fazer uma boa grana com o aplicativo, mano Mas vocês também tem que dedicar, entendeu? Então o videozão é esse Não esquece de deixar o likezão aqui no video E se inscrever no canal também Ativar o sininho, demorou, galerinha? Tamo junto, então até o próximo video Fui! Fui!